Cara, antes de vir pra cá eu tava lendo um livro que inclusive minha namorada me deu, é Café com Deus Pai né, do Júnior Rocho e Rola é, e ele fala justamente disso, cara, pra gente mudar as nossas circunstâncias, pra gente mudar a nossa vida pra melhor, Deus tá esperando apenas uma atitude nossa né, uma atitude de coragem, né e uma atitude é a palavra que você acabou de falar agora desculpa, me fugiu da mente aqui, uma atitude ousada, então assim gente, se você tá passando por uma dificuldade aí na sua casa se você quer mudar as circunstâncias da sua vida, saiba que Deus está de braços abertos pra isso ele tá esperando apenas uma atitude ousada uma atitude de coragem da sua parte e isso vale muito a pena, gente o que o Raíque Lanza acabou de falar não perder a fé nos seus sonhos eu tava lendo você viu, eu tava lendo justamente isso não perder a fé nos seus sonhos porque quando a gente perde a fé começa a ansiedade começa o início da ansiedade é o fim da fé então é onde começa as coisas a embaralhar nada começa a dar certo então assim, gente a gente tem que tá com Deus à frente de tudo como o Raíque Lanza disse aqui independente da tua religião